Cuidado, pai. Eu tô fazendo um vídeo. Tirei bastante aqui, ó. É, então, mas eu já tô mandando pra eles. E olha a destruição que tá a casa. Meu Deus, a Rose fez xixi, fez cocô. Aí, ó, ele passou pra ele. Vai vir aí, vai vir aí. Olha ele, cadê ele? Lá na sala. Ele voltou? Olha lá. Alguém criaram e ele escapou. Eu imaginei, porque ele é muito massinho. Vem, pô. Vem, pô. Vem, pô. Vem, vem. Vem aqui. Cadê você? Hã? Tá aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, não quer? Vem. Vem. Lá, foi lá pro outro lado. Isso. Vem aqui. Hã? É, não esticado. As pessoas pegam pra criar, só que você correr pra ir, ele vai ficar rodando aqui comigo. Uhum. Enquanto ele não for num canto, fecha a porta. Então, ele tava entrando nesse nicho aqui, sabe? Hã? Aí tava mais... Ele achou que era a casa dele. Ele... Deixa eu trazer a caixa, vai que ele resolve baixar aqui. Uhum. Mas, realmente, o bicho faz uma estraga. Nossa, derrubou o abajur lá do outro lado as flores. Vai precisar sim, porque eu tô sentindo aqui que o outro lado ele vai do outro. Olha lá, ele tá lá do outro lado, parece que ele vai pra lá. Porque ele tá arrancando todos os pelos desse tapete, né? Então, ele tá pra lá e... Vem aqui, vem. Aqui, ó. Vem aqui. É, vem aqui. Vem, ó. Aqui, ó. Vem. Vem aqui, vem. Vamos ver se ele entra dentro do cano. Eita. Agora, quando a gente acha o filho de uma regra que fez isso, que tava criando ele... Ali, eu acho que vai ser mais fácil, né? Tá onde? Foi pra cozinha. Foi pra cozinha. Aí, você deixa a caixa aqui, né? Uhum. Aí, você trava ele. Vem aqui. Anda. Eita. Vem aqui. Vem aqui. Anda. Pegou. Cuidado aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Nem vem. Vem aqui. Que é o pano. Tô pegando com o tapete aqui. Tá. Vem aqui. Vem aqui. Deixa ele escapar. Vem aqui. Vem aqui. Pegou? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem ali. Afinal. Lão essa é a ver. Pegou! Pegou! Já é. Aê! Obrigado.